Oi, coleguinhas. Olha o nosso tempo aí como está. A bagunça é tudo. Eita, senhor da glória. Estou cansada, cansada. Sabe quando diz cansada? É como eu estou aqui, de correr atrás dessas bênçãos. Aí o vídeo sai bagunçado, porque é muita luta, gente. Tem muita luta, muita. Não é pouca, não. Só sabe quem labora com essas bênçãos, o quanto a gente corre. Oi, Denise. Você não assistiu mais os vídeos, não, Denise? Assista os vídeos. Joaquim Batista e sua família. Que Jesus abençoe, Joaquim. Nós estamos aqui na nossa luta. Cheguei aqui e já estou cansada de tanto correr aqui atrás dessas bênçãos. Renato. Renato. Coleguinha Neide. Josiane. Auri. Bilabaia. Joaquim Batista da Bahia. Joel Tulope. Paulo Mar... Não sei se é esse nome. Rogério Silva. Luiz Sabiano. Estamos aqui, coleguinha, nas nossas batalhas, que são muitas aqui, viu? Muitas, muitas. É muita correria essa da gente. Salomão. Marinei de Souza. Obrigado, coleguinhas. A todos vocês que assistem meus vídeos. E até o próximo, se assim Deus nos permitir, né? E vamos que vamos, né? As nossas lutas, as nossas batalhas. Olha o tempo nosso aqui como está. Deixa eu mostrar a vocês, ó. Hoje eu vim mais cedo, porque a gente teve que... O velho está procurando as ovelhas, aí se batendo para pegar as ovelhas. Porque a gente não viu mais elas. E, ó, assim, como é que está, ó. Botou um milho ali na bacia, os cancão com medo todo. O milho não deixaram, foi nada. Raimundo, Antônio. Aí veio só essas, ó. Ainda faltam outras aqui, ó. Que a gente não tinha visto mais essas bonitas. Não, Bita, eu já dei leitinho a vocês. Não tem como vocês estarem em cima de mim. Deixem eu de boa. Essa daqui, ó, está mojada. Isso aqui eu anuvia do ano passado. Irmã dessa daqui, ó. Que pariu de dois, ó. Ó, os dois burriguinhos dela aí, ó. Essa daqui foi a única que pariu. Dessa irmã da daqui. Mas essas daqui estão bem amojadinhas, ó. As bichinhas que nasceram o ano passado. Mas elas não estão vindo. Elas estão nisso aqui. É por causa das bênçãos das cabras que estão batendo nelas. E aí eu vou, mas o velho vai separar. Vamos botar as cabras pra um lado. E elas pra o outro. Porque elas não estão querendo vir por causa das cabras. Tem isso. Aí as bichinhas ficam sem querer vir. Porque as cabras têm ponta pra bater, né? E elas não têm. Aí fica assim. Essa daí é a que tá mamífero. Mas graças a Deus tá melhor. E eu tô lavando com água gelada. Mas esqueci de trazer água gelada hoje. Assim. É tanta coisa que a gente esquece. A gente se passa. E olha aí o tempo, gente. Como é que está nosso tempo aqui. Nosso nordeste aqui, ó. Nosso nordeste tá assim, ó. Secando cada vez mais. Ficando mais... Mais seca a capinha, ó. Mostrar aí pra vocês. Tá inventando. Só que hoje tá assim, nublado. Não me morda não, Bêncio. Os cabras estão aqui me mordendo. Se a pessoa não tiver paciência, eu acho que o cabra fica doido, coleguinha. Porque, sinceramente, ninguém merece, viu? É bom, é. Mas tem horas que eles tiram a gente do sério. Ó, a nuvia aí boa. Deixar o véio chegar. É pra gente separar. Elas estão com isso é por causa das cabras. Elas não estão querendo rir mais pro chiquete de jeito nenhum, ó. Esses troços ficam batendo nas bichinhas. Ah, esse cabritinho é dessa nuvinha, velho. Elas estão... Tem umas nuvinhinhas aqui. Que estão fracas. Eu não sei não, Jesus. Só Deus pra me... Me... Me iluminar um jeito eu compro uma ração. Pra essas cabras o mais rápido possível. Pra eu dar o medo é essa de leite. Essas paridas aqui tão fracas. Que é umas nuvinha. Tô pedindo a Deus que ele me ilumine. Mordeu. Ter o medo eu comprar uma ração. Que eu só não compro, coleguinha, ração pra elas quando eu não posso. Mas quando eu posso... Se for possível, eu deixo até de comprar pra mim. Pra comprar pra esses bichos. Pra ter o remédio na hora que eles precisam. Pra ter o de comer deles. Eu sou assim com meus bichinhos. Eu não gosto de ver meus bichinhos maltratados, não. Mas, infelizmente, eu tô sem ter condição de comprar ração agora no momento, né? Porque tudo tem que... Tem que ter a hora, né? E o momento, né? Toda hora e tudo que a gente tem o dinheiro pra comprar. Então, Deus proverá, né? Tô batalhando. Tô batalhando, trabalhando. E Deus me abençoar que eu vou conseguir comprar, né? É por isso que eu trabalho, que eu corro nessa correria. Mas, meu velho, vou pra um canto, vou pra outro. Ele vai e eu fico aqui sozinha. Pra batalhar, pra eu conseguir as coisas, a assistência delas. E assim, coleguinhas, tchau, tchau. Que a paz do Senhor Jesus já esteja com todos nós. Um abraço e obrigado. Obrigado a todos vocês que assistem meus vídeos, que comentam. Continuem comentando, compartilhando com os coleguinhas de vocês. Para que estejam me dando uma força aí no canal do YouTube. E até o próximo. Se assim Deus nos permitir, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.